Acredite Você pode até tocar o céu sem crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas faz teu voo Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Tantos recorde Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão, vencedor Deus das asas faz teu voo Campeão, vencedor Vencedor Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Deus das asas faz teu voo Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Deus das asbra Te mostra o teu valor O teu valor É o teu valor Legenda Adriana Zanotto